O rapaz aqui, a gente aqui tirou junto nesse cocheco aqui parece que tem um escrito na porta que eu não consigo contar que é isso? vai contar mesmo? vai! 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 que engraçado era no jumento, que rapariga meu Deus o rapaz do chão o jumento vai se embora qual foi? o rapariga burra é o jumento que esta jendo o outro o rapariga burra o jumento esta jendo o outro eita é o rapariga burra é o rapada do chão a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher a mulher você falou que era parada no jumento? O que eu pensei com o jumento era o que eu tava em cima, mas é tu, infeliz. Você não falou qual o jumento foi? Você falou, Dei aqui no jumento. Ah, jumento. Oh, rapaz. Olha o tamanho da lista, filhinha. Oh, enrolou no meu pescoço a vara, infeliz. Rapaz, você, você... Barri, dei aqui no jumento, você não disse que jumento é? Eu não sabia qual era o jumento. É o jumento do teu padinho.